Isso mesmo, Alex Santos e João Fernandes e ouvintes do programa Interação 98. Hoje nós vamos interagir aqui na Contemporary. Olha só, Alex Santos e amigos ouvintes, sua mãe mais feliz na Contemporary. Estamos aqui com o Miracildo, que vai trazer ofertas, muitas ofertas. Tem novidades para você, cliente aqui na Contemporary. Você que ainda não é cliente, está passadinha aqui na Contemporary Ambientes. E aí o Miracildo, bom dia! Bom dia Edmilson, bom dia Alex, bom dia João. Rádio ouvintes, caros clientes e amigos, satisfação imensa estar aqui novamente. E é com muita alegria que a gente vem dizer a você que a campanha está um sucesso. Sua mãe é mais feliz na Contemporary e a gente traz novidades sim, como nosso amigo Edmilson acabou de falar. E você não pode perder, que são poucos dias para você aproveitar esse lindo estofado, olha só. É bonitão. É lindo demais, esse sofá acabou de chegar, a reposição dele. Esse é da Capesberg, tem mais de 2 metros de diâmetro. Ele tem molas no assento, pilon de mais de 18 centímetros, fibra de silicone no encosto e esse bonitão retrato irreclinável. De R$ 3.999, você vai levar agora, Edmilson, por apenas R$ 1.999 a vista. Ou se você preferir, 10 parcelinhas de R$ 1.999 e você leva essa beleza de estofado. Tem ele nessa cor, tem ele no chumbo, poucas unidades para você aproveitar, mas ainda dá tempo e você comprar e garantir o presente da sua mamãe. Isso, e tem mais novidades, né? Vamos mostrar, né? Ele está afiado, esse caba está bom. É o seguinte, tem sim, acabou de chegar a novidade, mais novidade sobre colchão. E vamos mostrar os colchões. É o festival de colchões e estofados aqui na Contemporária. Com certeza, está todo a ponta, a gente saiu quase 8 horas da noite aqui, atendendo clientes, esticando horário, chegando mais cedo para atender você cliente. Nossa satisfação é deixar você mais feliz e sua mãe também, claro. Vamos sem delongas mostrar os colchões. E há pouco tempo eu vi aqui o movimento dos montadores, pessoas montando sofá, vendendo muito, graças a Deus, né? Graças a Deus. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, todo mundo está falando que a Contemporária está vendendo. E eu acho que está vendendo também, você está vendo o movimento, né? Envolvimento grande. Vamos mostrar aqui, cama, onde é que tem aqui, cama para você, dona de casa, você, mamãe. Estamos no mês das mães, no mês das noivas. Cama linda, hein, Obiracildo? Se você queria a opção de cama box, as melhores marcas do Brasil você vai encontrar aqui. A gente tem Soft Flex, tem da Eval também, isso aqui é um produto de altíssima qualidade, não desmerecendo as outras marcas. Mas esse produto da Eval é um produto bem específico para um cliente bem criterioso. Eu não diria exigente, né? Mais criterioso, que gosta de um nível alto de conforto. Aqui sim, mas você vai encontrar, claro, na Contemporária. E claro, que além da Eval, a gente tem outras marcas que eu vou te mostrar. Sem muita delonga, mas o afeto que eu sei que você quer aproveitar a oportunidade. Bora mostrar, mas antes, Obiracildo, rapaz, que conforto, viu? Vale a pena. Aqui acaba a noite de sono. Aqui é o seguinte, para quem é casado, toda noite vai ser uma lua de mel, porque um colchão confortável desse, olha, você vai viver o dia, o resto da sua vida, Felipe, porque esse colchão aqui, meu amigo, é confortável, confortável demais. Mas vamos ver. Bora? Vamos mostrar o que agora? Agora é o colchão, né? O colchão, bora fazer carreira, vou por aqui. Nosso amigo Chagas vai mostrando aqui a loja, a Contemporária, que fica aqui na saída para Curras do Abus. Então fecha para o almoço, gente. Tem mais ofertas para você. Rapaz, o homem hoje está, eu não estou conseguindo acompanhar não, está ligeiro, o homem está ligeiro. Mas é isso aí, é como ele está falando mesmo, é rápido, gente, para você aproveitar. Muitas ofertas em colchões, tem esse super colchão de solteiro de R$ 1.299,00 na oferta por R$ 699,00. Mas se você quer um produto de altíssima qualidade e com uma oportunidade ímpar em valor e desconto, vamos mostrar aqui, vem para cá, Gavinho, para a gente ver agora aqui. Opa, vamos para cá. Esse bonitão, eu vou fazer aquilo que você disse, que quando eu pulo, vende, né? Então vamos lá, esse colchãozão aqui, da Reconflex, que suporta 240 kg por pessoa ou por lado, esse colchão de quase R$ 6.000,00, você vai levar agora ele, lindo, confortável, com o maior número de molas ensacadas por metro quadrado, estabilidade nas molas, molas ensacadas individualmente, e você vai levar agora por apenas R$ 2.699,00. E vai dividir ainda em 18 vezes. Até 18 vezes para você pagar nesse colchão, vou pular para você ver se é bom mesmo. Epa, vamos lá, Bracildo, que legal. E esse preço você só encontra aqui na Contemporária, rapaz. E se você, de repente, não está dispondo de um valor como esse, um colchão nesse nível, Bracildo, aqui de entrada, vamos, tem? Tem ainda. Olha aqui, olha. Isso. De R$ 1.899,00. Por quanto? Por apenas R$ 899,00 ou 10 parcelinhas de R$ 89,00 e acabou a desculpa de você não ter um colchão bom na sua casa, confortável, porque esse é de molas sacadas, esse supola até 120 kg por pessoa ou por lado, e agora a oportunidade de você comprar... É agora! Em 10 vezes de R$ 89,90. Tem mais opção? Claro, vem na loja conferir, porque a melhor coisa, quando você é um pouco criterioso, é melhor você vir, olha a variedade de modelos que a gente tem aqui. Vamos olhar mais um estafadinho? Bora, bora, aproveite, 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 passa aqui na contemporânea, que não fecha para o almoço. Vamos mostrar mais produtos, tem mais, aqui não para, tem novidades, tem promoção, é para vender tudo hoje, né, Bracildo? Exatamente, exatamente. Tem esse quilandão que a gente mostrou da outra vez, vamos só passar por ele. Bora lá. Esse é bonito, esse tem 30 centímetros de pilon, e esse de R$ 8.399,00, você vai levar agora por R$ 3.799,00. Vamos testar ele? Bora testar! Epa, olha aí! Legal demais, hein? O almoço já entrou no clima, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem esse aqui, se você de repente, não, Bracildo, eu queria um de R$ 2,5,00, menor, um pouco esse, que esse tem R$ 2,90,00, mas queria de mole sacada também, vou mostrar agora a oportunidade da Capiceberg para você aproveitar aqui do lado, hein? Bora, vamos embora, vamos embora. Novidades, muitas ofertas aqui na contemporânea, olha só que bonitão, hein, Bracildo? Esse é lindo, esse é na cobeja, esse tem dois metros e meio, esse de R$ 4.999,00, você compra agora. A gente fez da última vez R$ 2.799,00, mas vamos fazer agora R$ 2.699,00 e você vai pagar em 10, em 12, até 18 vezes. Hoje, até amanhã, você vai comprar e ainda vai ganhar o porta-copo. Olha só. Olha aí. Ô Bracildo, quer que eu diga uma coisa? Diga. Você, cliente, só encontra esse preço aqui na contemporânea. É verdade. E ofertas assim, claro que é só na contemporânea, porque aqui sua mãe é mais feliz. E muito mais feliz. Muito mais feliz. E a contemporânea, se você não sabe, como ele já falou, saída para Corras Novos, do lado da Casa do Campo, do lado da Polo Material de Construção, corre e aproveita que a oportunidade é agora. Faça a carreira, venha para cá, aproveite as ofertas, as promoções da Contemporária Ambientes. Valeu Bracildo. Forte abraço Edmilson, forte abraço João e Alex. Forte abraço Rádio Ouvintes. Aguardo vocês de uma próxima. Ou não, aguardo vocês hoje na loja. Tchau, tchau. 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 Tchau.